Ronaldo, você já tomou um pé na bunda? Quem nunca tomou um pé na bunda? Todo mundo, né? Acho que todo mundo já levou um pé na bunda. Pois é, eu fiz uma música, nós gravamos ela bem no início da nossa carreira também. E a gente vai cantar aqui agora com vocês. Bora fazer ela, né? Relembrar, né? Pé na bunda, vamo embora. Bora aí, gente. Puxa o bler, né, Michael? Olha o pé na bunda aí! Segura! Todo mundo já levou o pé na bunda. Gosto mais dessa bola do Marcelo, sabe? Por muito tempo nessa história já não sei se vou Esse seu papo de certinha me desanimou Só quer beijinhos reprimidos depois do jantar E vai dormir cedinho Pois tem que trabalhar, não dá Te juro, amor, assim não dá Vai, sei lá Já me ligaram tão na rua Quando eu sou doido, se faltar Te meti o pé na bunda Já tô na rua Vou pra zoeira, pra balada Com os amigos, tô fazendo o trem virar Mulher não chora e nunca Você merece, é um anjinho Eu tô mais pra cá, putinha Sai pra lá Te meti o pé na bunda Já tô na rua Vou pra zoeira, pra balada Com os amigos, tô fazendo o trem virar Mulher não chora e nunca Você merece, é um anjinho Então vai surar, pra beijinhos Sai pra lá Eita Esse negócio de mulher santinha demais Não dá certo, beleza Ficou plico, hein Vamos nessa Olha aí Vamos assim, ó Tô muito tempo nessa história Já não sei se vou Esse seu papo de certinha me desanimou Só quer beijinhos reprimidos depois do jantar Vai dormir cedinho Pois tem que trabalhar Não dá Não dá Te juro, amor Assim não dá Ai, ei Sei lá Já me ligaram, tão na rua Eu sou doido, se faltar Te meti o pé na bunda Já tô na rua Vou pra zoeira, pra balada Com os amigos, tô fazendo o trem virar Mulher não chora e nunca Você merece, é um anjinho Tô mais pra capetinha, sai pra lá Te meti o pé na bunda Já tô na rua Vou pra zoeira, pra balada Com os amigos, tô fazendo o trem virar Mulher não chora e nunca Você merece, é um anjinho Tô mais pra capetinha, sai pra lá Vamos juntos assim, vai E te meti o pé na bunda Já tô na rua Vou pra zoeira, pra balada Com os amigos, tô fazendo o trem virar Mulher não chora e nunca Você merece, é um anjinho Tô mais pra capetinha, sai pra lá Você merece, é um anjinho Tô mais pra capetinha, sai pra lá Quem gostou faz barulho aí Obrigado Obrigado, gente Valeu Obrigado mesmo